Bom dia a todos, manhã de sábado, vídeo boletim Ondas do Sul sempre atualizado de segunda a segunda. Vento Nordeste ainda presente nesta manhã, está de fraco ao moderado, mas deve ir perdendo força durante o dia, no decorrer do dia de hoje. E amanhã nós temos a chegada de uma frente fria com possibilidade de terral. Então, fiquem ligados no seu site www.ondasdosul.com.br, o único do Brasil com câmera ao vivo que funciona aí em todas as plataformas móveis e com atualização de segunda a segunda, pois a nossa preocupação é o seu surf, ondasdosul.com.br. Este você pode confiar.